Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão? Bom, galerinha? Bom, pessoal, estamos de volta com a nossa série aqui de Farm Simulator na Fazenda Bacuri, pessoal. Bom, estamos aqui na nossa sede, pessoal, a nossa nova sede aí. Ah, é, rapaz, lembrando que a gente tem que pegar o milho, pessoal, que está lá naquela nossa sede antiga e trazer aqui para esse estilo nosso aqui, o novo estilo. Bom, galerinha, muito obrigado, pessoal, o apoio que vocês estão dando no canal aí, beleza, pessoal? Já passamos mais de 230 inscritos, pessoal, muito obrigado, viu? Lembrando, pessoal, que a nossa meta é a gente tentar atingir 500 inscritos, pessoal. Até o final desse ano, será que a gente consegue, galerinha? Bom, eu acho que a gente consegue, viu? Galerinha, não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos, isso é muito importante para a gente, beleza, pessoal? Com isso, a gente fica mais motivado a trazer mais vídeos para vocês, beleza? Bom, hoje é o dia de tão sonhado que chegou, pessoal. Vamos comprar o nosso novo tratorzão, mais uma plantadeira dessa daqui da Estária, pessoal, e um arado, pessoal, para a gente utilizar naquele nosso novo trator. Então é isso, pessoal, vamos perder tempo não, porque... Ah, é, lembrando, não dá, pessoal, para a gente levar o trator e a nova plantadeira naquele nosso pranchão. Então, hoje vamos viajar com o trator também, com o trator normal, pessoal. Vamos ir de lá até aqui com o trator e a plantadeira, e depois a gente volta para buscar o arado. Então é isso, hein, galerinha? Bom, temos um pouquinho de cevada aqui. Cevada não, é aveia. E também a cana-de-açúcar, pessoal, está crescendo lá na frente do nosso campo. Aí depois a gente vamos vir com a nossa colhedeira de cana-de-açúcar. Os equipamentos aí da cana-de-açúcar já estão aqui, pessoal, ó. O reboque aí de transportar a cana-de-açúcar e o nosso reboque aqui para ficar do lado da colhedeira. E lá está o nosso caminhãozão novo, hein, pessoal. Esse canhão está top demais, pessoal. Então é isso, hein. Vamos que vamos. Bom, rapaz... Seria top se a gente pegasse... Vamos ver aqui as opções de trator que a gente tem aqui. Vamos ver esse 8R, pessoal. Se tem a opção de tirar esse negócio aqui da frente. Se a gente ver, a gente vai comprar esse bruto, hein. Hum, rapaz, hum... Não dá, né, pessoal. Eu não curto muito trator com esse esquema aqui na frente, não, pessoal. Fica muito estranho. Bom. O Fendet seria uma ótima, mas... Vamos deixar para a nossa próxima série, pessoal. Porque hoje... Hoje é o bruto, viu, galerinha. Hoje é essa marca... Opa! Vocês viram aí o que é isso? Hoje é essa máquina, pessoal, que vamos comprar. Esse tratorzão aqui, brabo demais, pessoal. Como vocês viram aí na capa aí, já, né. Esse daqui é o sonho, pessoal. Realizamos aí mais um sonho aí. Tratorzão aqui é brabo demais, galera. Vamos deixar esse aqui mesmo. E esse é top se tivesse a versão mais nova dele, né, pessoal. 2021, se eu não me engano. Peso frontal. Esse aqui. Colopadores. Traseiro. Esse aqui, esse aqui. Vamos instalar esse aqui, né, pessoal. Pode. E configuração é só esse aqui mesmo. Então é isso, hein, pessoal. Esse aí é o nosso novo tratorzão. E fazenda, hein. Aqui é a máquina, viu, pessoal. Agora na plantadeira. Vamos plantadeira aqui. Cadê? Seria top se a gente comprar essa DB, pessoal. Só que é muito, muito, muito enorme, pessoal. Tinha que ter uma mais curtinha. Olha só. 36,5 metros, pessoal. O ruim dessas plantadeiras aqui é que elas não plantam tantas as culturas. Já estara, pessoal. Ela planta praticamente todas. Por isso que a gente curtiu bastante aquela outra estarona. E a gente vai comprar mais uma. Essa daqui, hein. O nosso 9R. Agora, no caso, o arado. Mais arado, pessoal. Cadê? Cadê, gente? Onde é que tá? Ela tá aqui. No caso... Tem esse aqui. 7,9 metros. Vamos pegar essa daqui da Pissim, pessoal. Vamos pegar essa daqui mesmo, né. Isso aqui é top, hein. E aí, rapaz. E aí tá o bruto, hein, pessoal. Olha o maquinão que a gente conseguiu, galera. Rapaz, isso aqui é um sonho, viu. Vamos ver só o interior dessa máquina aqui, pessoal. Nó. Isso aqui é coisa de outro mundo, pessoal. Olha só esse trato, galera. Trato top, pessoal. O que é isso aqui? O que é isso? Tá bom demais! Só um pouco dessa máquina, pessoal. Aqui, sim. Aqui sim é a máquina, hein. Ok. É isso Olha o bicho Olha essa série de logo Olha o bicho Ligando a máquina Olha o bicho Olha o bicho Vou pensar por ele de hoje Vou ver se é mais perto Fica mais perto Não, fica mais longe Só vem aqui mesmo Apenas esse 9h em tempo Muito mais Olha só isso Gratazão top Olha só Olha esse gratazão aqui Pessoal Sem comentário Aqui é top Pessoal Não vai se levando aí Para a gente levar Para a série de maquinão Aqui é trabalhão Viu O bicho É só plantar praticamente Todas as estruturas Viu Por isso que a gente Acabou escolhendo Instagram Pessoal É mais um sonho Que a gente É realizado Pessoal Um cartão Muito top E aí Ali Estou aí Já lá E ele anda bem rápido E vai 40km por hora Aqui é o top É rapaz Esse aqui eu vou falar para vocês O que é isso galera O que é isso O que é isso Já vamos guardar A outra plantadeira também Vamos lá 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 Olha 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 Essa máquina aqui É top pessoal Esse aqui Esse aqui É top É top pessoal Vamos lá 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 . 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 Mas então é isso pessoal, vamos ficando por aqui Galerinha, se vocês curtiram o vídeo pessoal, se inscrevam no canal Deixem o like pessoal, compartilhem os amigos, vocês ajudam bastante, beleza pessoal? Vamos juntos, até a próxima Valeu, falou Fui